Quais foram as causas do acidente de Chernobyl? Quais foram as consequências sociais, ambientais e políticas? E como está Chernobyl depois de 34 anos? Meu nome é Alisson Mollassi. Esse é Luísa. Meu nome é Matheus Laurindo. Sou estudante de técnica em química industrial pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. E hoje, neste vídeo, falaremos sobre os impactos causados em Chernobyl. O Acidente de Chernobyl aconteceu na madrugada do dia 86 de abril de 1986. Foi o maior desastre nuclear da história do mundo. Muito superior ao número de mortes de Hiroshima e Nagasaki. E ainda mais, isso acarretou o fim da União Soviética. A explosão fez com que o reator nuclear ficasse exposto. E o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma quantidade grande de material radioativo. Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat decidiram apagar o incêndio. Porém, eles não conseguiram, né gente? Então, eles tiveram que usar os materiais, areia e boro, para tentar diminuir a dispersão de materiais radioativos. No interior dos reatores nucleares, havia centenas de pastilhas de urânio-235. Essas pastilhas estavam dispersas em compridas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água destilada usado para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Essa água era mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tinha força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas condutoras a um gerador. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e resultou-se numa falha humana, uma vez que os operários desse reator descobriram diversos itens do protocolo de segurança. A radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foi identificado em locais tais como na Polônia, na Áustria, Suécia, Bielorrússia e até em locais muito distantes, tipo Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. As consequências de Chernobyl foram mais desastrosas em três países, Bielorrússia, Rússia e, principalmente, na Ucrânia, onde ocorreu o acidente. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl revoltsuou as políticas de Kováchev, naquela época o presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de acabar com o desarmamento nuclear. Isso também foi um pretexto para dar o fim à União Soviética. Nas questões ambientais, foi não atingir só a Ucrânia, mas atingir o mundo todo. Os quatro reatores da usina de Chernobyl foram construídos entre os anos de 1970 aos anos de 1977 e usavam a grafite como moderador das reações nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões dos elementos instáveis, como urânio, plutônio, como já citei anteriormente, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida pelos nêutrons foram transferidas para a grafite em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve o calor e evapora de forma controlada. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte da Ucrânia, contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar os alimentos e os animais domésticos. Também, isso foi algo sem precedentes na história da humanidade, desde que o homem começou a usar materiais radioativos. As estimativas feitas por vários pesquisadores e ONGs falam que Chernobyl vai continuar no mínimo 20 mil anos sem ser habitadas por seres humanos novamente. E outra importante consequência de Chernobyl foi a grande quantidade de leucemia e câncer na população. Muitas pessoas hoje sofrem com o desastre de Chernobyl. A energia nuclear em si, não só em Chernobyl, foi impactada, como na Filadélfia, como em Nagasaki, como foi atualmente em 2011. Então, o que eu posso falar é que hoje há várias políticas na Organização dos Estados Unidos para combater esse tipo de energia, para energias mais sustentáveis, como solar, eólica e outros tipos de energias que podem surgir com o tempo. Pois é, gente, o vídeo chegou no fim. E obrigado por assistir até o final. Se inscrevam no canal, deixem o like. E me sigam no Instagram, aqui, arroba eloisa.sbs. E, meu Deus, foi muito legal participar desse vídeo de Allison. Estou me assistindo, uma famosa participante desse canal de Allison. Meu Deus, estou honrada por estar aqui. Enfim, gente, obrigado por assistir. E um beijo. Tchau. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vai ser o meu Instagram que vai entrar aqui, Mateus Urânio. É, bem engraçado, né? Mas, então, meu Instagram é Mateus Urânio. Me segue lá. Eu estou atento para qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer algo do tipo. Mas, é isso. Tchau. Abraão. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Dê sua opinião, dê sua sugestão sobre o canal, porque isso vai ajudar bastante para a gente crescer. Então, muito obrigada, pessoal. E até a próxima aula.